O aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas e rurais está cada vez mais frequente. E a Polícia Ambiental orienta a população como proceder nesses casos. Quando eles recebem o tratamento adequado, aumentam suas chances de sobrevivência e retorno à natureza. Os animais silvestres são de grande importância para o equilíbrio do ecossistema. Com o desequilíbrio dos animais silvestres, tem desequilíbrio de pragas e essa divisão de animais. Para você ter uma ideia, hoje temos algum problema com animais da fauna invasora e não temos predadores para esses animais. Segundo a Polícia Ambiental, muitas vezes os animais silvestres buscam locais para reprodução ou alimentação na zona urbana. Portanto, quem encontrar algum animal fora de seu habitat deve acionar as autoridades para fazer o resgate correto. Tem que ter toda uma contenção em relação aos animais, né? Porque o animal selvagem, então às vezes vê lá, por exemplo, um tamanduamirim, que é um animal super bonito de ver, pequenininho, fofinho, mas ele tem a unha gigante, a unha dele é capaz de atravessar um tendão de uma mão. Então, em regra, sempre chame a Polícia Ambiental ou o Corpo de Bombeiros para fazer esse manuseio. Os nossos policiais fazem um curso de manuseio desse animal e tem luva de raspa, tem um cambão, tem algum material, rede, né? Para capturar esse animal. Então, a gente aconselha ao cidadão comum, em último caso, não coloque a mão no animal silvestre. Em Rio Preto, existe uma parceria entre a Polícia Ambiental e o Zoológico Municipal para o recebimento dos animais. As principais ocorrências que chegam até a gente são animais vítimas de atropelamentos, vítimas de alguns traumas, como atropelamentos, batidas em vidro, de prédios, né? Muitas aves que vêm com esse quadro, alguns animais queimados, vítimas de queimadas, animais órfãos que também vêm em grande quantidade, principalmente agora nessa época reprodutiva, muitas aves órfãos e também muitos animais de tráfego, animais que as pessoas mantêm em casa de maneira irregular e esses animais são apreendidos e são encaminhados para cá também. No zoológico, todos os dias chegam animais precisando de cuidados. Este cachorro do mato, uma fêmea, é a mais nova integrante do grupo. Este cachorro do mato chegou aqui há uma semana. Ela tem aproximadamente dois meses de idade. É órfã e foi encontrada numa estrada rural fugindo da queimada. Por ter inalado muita fumaça, ela chegou bem debilitada e hoje está praticamente recuperada. Como na maioria dos casos, os animais que chegam ao zoológico chegam em estado grave. Mas, pelo menos, cerca de 40% tem a oportunidade de uma vida livre novamente. Os órfãos, infelizmente, a maioria deles acabam não conseguindo retornar para a natureza, acabam tendo que ficar em cativeiro porque eles acabam não expressando os comportamentos naturais que deveriam. Mas, mesmo assim, a gente consegue recuperar uma parcela desses animais. Cerca de mais ou menos 30%, 40% a gente consegue recuperar e retornar esses animais para a natureza. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.